Durante a suspensão da sessão ordinária, o presidente do Conselho Estadual de Cultura, Marcondes Marchetti, ocupou a tribuna para falar sobre o tombamento e o registro dos bens culturais catarinenses, algo fundamental para preservar a memória do Estado. Ao lado de um conselheiro da entidade, ele ressaltou ainda a possibilidade de estabelecer um termo de cooperação interinstitucional com a Assembleia Legislativa para criar um protocolo com procedimentos que orientem os deputados que queiram encaminhar um pedido de tombamento oficial, como forma de reconhecer bens móveis, imóveis e imateriais como patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado. A proposta seria um grupo de trabalho que criasse um regramento que permitisse que além da proposição da proposição de tombamento da Assembleia, caso os parlamentares ou o Poder Legislativo queira que o Estado, através da Fundação Catarinense de Cultura, comece o processo formal de tombamento que obedece uma legislação específica, poderia ser encaminhado que seriam recebidos esses pedidos como manifestação do Legislativo já de pré-aprovação, digamos assim, né?